Atua muito diretamente com as pessoas na sociedade, a gente vê centenas, não é? Centenas de pessoas que são luzes, que promovem, independente da religião, independente do nível social, do nível intelectual, e isso me renova muitas vezes. A gente encontra, até mesmo nos familiares vítimas de violência, que são pessoas que sofreram a pior dor, que é a perda de um filho. Cito novamente a Marisette, nós conversamos essa madrugada, literalmente a madrugada vem com uma internet, pode ser uma coisa positiva, né? A força dela de suportar esses 10 anos e lutar esses 10 anos, ajudar outras pessoas, a Lucene Silva, a mãe do Rafael. Então a gente tem várias expressões, tem como eu falei ontem. Eles mesmo são os maiores agentes da cultura de direitos, são o maior promotor dos direitos humanos, estão falando de enfrentamento à violência sem ter exatamente desentendimento. Então são pontos de luz na nossa sociedade que estão construindo essa agenda positiva.